Olá pessoal, sou Juliana Rezende, professora de matemática e hoje vim trazer um tema muito importante de geometria só que as pessoas geralmente associam esse tema a muitas fórmulas eu vou te mostrar que você pode ir pelo caminho de decorar as fórmulas mas que tem um jeito que você pode usar que você não vai precisar ficar decorando essas fórmulas chama relações métricas no triângulo retângulo então bastante atenção para o nome da matéria isso aqui só vai valer se o triângulo em questão for um triângulo retângulo não adianta você querer usar isso aqui para outros triângulos porque não vai funcionar, tem que ser num triângulo retângulo então imagina que situação, peguei aqui um triângulo retângulo qualquer eu vou dar alguns nomes aqui para os lados desse triângulo e a gente vai pensar o que essas relações métricas de fato falam e como é que você faz para resolver problemas envolvendo essa ideia então como eu tenho aqui um triângulo qualquer eu vou chamar a hipotenusa, lembra? a hipotenusa no triângulo retângulo é quem está oposto ao ângulo de 90 graus então pensando aqui nesse triângulo grandão eu quero falar sobre esse segmento que está aqui que é o segmento BC vou chamar esse segmento aqui de A ou a letra que você achar melhor aí, tá? esse cateto aqui eu vou chamar de B e esse cateto aqui eu vou chamar de C então tem lá um triângulo retângulo, hipotenusa A, catetos B e C a primeira relação métrica que aparece aqui é a mais importante de todas que é o Teorema de Pitágoras com as relações métricas que a gente vai tirar daqui dá para a gente demonstrar esse Teorema de Pitágoras, tá? é uma das várias demonstrações que o Teorema de Pitágoras tem você deve lembrar aí, né? Teorema de Pitágoras todo mundo lembra é assim, ó a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos esse aqui, gente, não tem como correr não, tá? o Teorema de Pitágoras a gente tem que saber aparecer o triângulo retângulo, a primeira coisa que eu quero que passe pela sua cabeça é o Teorema de Pitágoras mas vamos lá, eu não quero ficar só nele, né? eu quero te mostrar as outras relações métricas que a gente tem como eu falei, né? daqui vão sair algumas fórmulas mas precisamente vão sair quatro fórmulas se você quiser optar por decorar essa fórmula, tudo bem eu não gosto muito de fórmula então eu sempre tento fugir o máximo que eu posso a não ser que seja uma fórmula completamente essencial como o Teorema de Pitágoras mas fora isso, se é alguma fórmula que eu consigo facilmente pensar numa estratégia pra resolver eu prefiro aí eu sei que na sua cabeça você deve estar pensando tá doida, Ju? vou ficar demonstrando fórmula na hora da prova? não é isso a ideia não é você demonstrar a fórmula é você entender qual foi o processo e a partir daí conseguir resolver problemas sem a obrigatoriedade de ficar decorando fórmula e eu vou te convencer que numa situação como essa não usar a fórmula é muito mais rápido do que usar a fórmula então fica aí que eu vou te mostrar como é que isso funciona, tá? mas voltando aqui então tem lá a hipotenusa A, catetos B e C e agora eu quero que você preste atenção numa coisa que eu fiz aqui, ó eu tracei essa altura a H repara é um segmento que sai do vértice e forma 90 graus com o lado oposto aqui eu tracei uma altura relativa à hipotenusa essa altura eu vou chamar de H o que a gente vai ver é que a gente vai conseguir relacionar esses valores através de fórmulas ou de semelhança de triângulos e eu vou chegar nesse ponto aguenta aí que você vai ver, tá? beleza, mas observe ao traçar essa altura eu dividi a hipotenusa em dois pedaços ó, tem esse pedaço BH e tem esse pedaço aqui, ó CH esses dois pedaços, eles não são iguais lembra aí altura divide o lado oposto ao meio? não segmento que divide o lado oposto ao meio é a mediana isso aqui é a altura ah, Ju, mas deve ter um caso que divide ao meio sim se por acaso esse triângulo grandão fosse triângulo isósceles a altura seria altura, mediana, bissetriz e mediatriz em relação à hipotenusa mas calma, tá? aqui eu tô pegando um triângulo qualquer o que eu quero que você entenda é dividiu aqui em dois pedaços esses pedaços eu vou dar nome pra eles eu vou chamar um pedaço aqui de M e vou chamar o outro pedaço de N esses pedaços aqui a gente vai chamar de projeções então M e N são as projeções dos catetos na hipotenusa ah, Ju, como assim projeção? de uma maneira bem informal, tá? essa projeção M aqui é como se fosse a sombra que esse cateto C faz na hipotenusa e esse N que tá aqui é como se fosse a sombra que esse cateto B faz na hipotenusa então M é a projeção de C na hipotenusa e N é a projeção de B então vou escrever aqui, tá? M e N são as projeções são as projeções dos catetos mas eu vou colocar só assim pra gente economizar espaço, tá? então M e N são as projeções beleza, mas e aí? e aí como eu falei a gente tem várias fórmulas aqui a primeira fórmula fala assim, ó a hipotenusa vezes a altura relativa a ela é igual ao produto dos catetos então A vezes H é igual a B vezes C tenta imaginar, ó hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos tem uma outra que fala o seguinte o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção entenda, ó o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção a próxima é uma repetição dessa é a mesma coisa só que usando esse cateto o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção então C ao quadrado vai ser igual a hipotenusa vezes a sua projeção então, olha se você optar por decorar a fórmula repare são duas fórmulas iguais então não tem necessidade de você decorar as duas, tá? as duas falam a mesma coisa e pra finalizar tem uma outra fórmula que fala assim, ó a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções então H ao quadrado é igual a M vezes N repara são cinco fórmulas, né? com o teorema de Pitágoras se você optar por decorar fica aí a seu critério, tá? eu vou te mostrar que a gente não precisa dessas fórmulas com exceção do teorema de Pitágoras é claro, né? essas aqui a gente não precisa por quê? porque todas elas vêm da semelhança de triângulos aí você deve estar pensando Ju, como assim semelhança de triângulos? tem triângulo semelhante ali? tem eu não sei se você consegue enxergar mas a gente tem três triângulos retângulos na figura tem o triângulo pequenininho que é retângulo tem o triângulo médio que também é retângulo e tem o triângulo grandão que também é retângulo então ali eu tenho três triângulos retângulos o que acontece é que aqueles três triângulos retângulos eles são triângulos semelhantes e se eles são semelhantes eu sei que os lados homólogos ou seja, os lados correspondentes eles são proporcionais e é justamente dessa proporcionalidade que saem todas essas fórmulas que estão aqui só que é isso que eu quero que você entenda a gente não vai parar no meio da prova para demonstrar uma fórmula e depois utilizar a fórmula está doido? a gente não vai fazer isso nós vamos usar a semelhança de triângulos de maneira natural sem ter que parar chegar nessas fórmulas ah Ju, mas por que você não gosta dessas fórmulas? fórmula existe para facilitar depende gente eu não gosto dessas fórmulas por que? primeiro o aluno tem que decorar todas elas vamos supor que você é muito bom aí de decorar a fórmula você consegue decorar só que não para por aí depois que você decora as fórmulas você tem que pensar questão por questão e analisar qual fórmula que você vai usar para resolver aquele problema específico então além de decorar você ainda tem que parar e filtrar qual fórmula que você vai utilizar e nisso aí por exemplo se o seu objetivo é fazer uma prova do Enem que você tem tão pouco tempo para resolver as questões ter que parar e analisar que fórmula que você vai usar é muito mais demorado que simplesmente fazer uma semelhança de triângulos ah Ju, mas eu não estou enxergando que tem triângulos semelhantes ali então ó primeira dica tá eu sempre falo isso com os meus alunos na maioria das vezes cuidado eu não estou dizendo que é sempre não mas na maioria das vezes que temos um triângulo dentro de outro triângulo eles são semelhantes só que não adianta você ficar achando que os triângulos são semelhantes você precisa provar que eles são semelhantes e para você fazer isso eu gosto de usar o que eu chamo de procedimento padrão bati o olho vi que tem um triângulo dentro do outro eu vou desconfiar que eles são semelhantes aí depois que eu desconfio eu dou nome aos ângulos do triângulo grande porque na prática se três ângulos de um triângulo forem iguais a três ângulos do outro triângulo eles são semelhantes então o segredo é você vir aqui e dar nome aos ângulos por exemplo foca aqui no triângulo grandão tá triângulo grandão tem o ângulo A que é de 90 graus tem o ângulo B e tem o ângulo C eu vou dar nomes para esses ângulos como assim eu vou chamar esse ângulo aqui por exemplo de alfa e vou chamar esse ângulo aqui de beta aí eu quero que você entenda ó triângulo grande se você precisar no início quando você está aprendendo isso eu te recomendo fortemente fazer um rascunho desse com o tempo você para de fazer isso porque você vai pegando a manha tá mas o triângulo grande ele tem um ângulo alfa tem um ângulo de 90 e tem um ângulo beta então confere alfa 90 e beta agora vamos pensar por exemplo no triângulo pequeno triângulo pequeno tem um ângulo alfa e tem um ângulo de 90 vou escrever aqui ó triângulo pequeno tem um ângulo alfa e tem um ângulo de 90 agora é o seguinte não sei se você se lembra mas quando dois ângulos de um triângulo são iguais a dois ângulos de um outro triângulo o terceiro ângulo automaticamente vai ser igual então se aqui é alfa e 90 alfa e 90 o terceiro ângulo desse triângulo pequeno só vai poder ser beta então confere triângulo grande alfa 90 e beta triângulo pequeno alfa 90 e beta vou fazer a mesma coisa agora para o triângulo médio vamos dar uma olhada no triângulo médio ah Ju isso demora muito tempo entende o que eu estou te dizendo se você tem dificuldade em semelhança de triângulos essa estratégia aqui vai te ajudar muito a provar que os triângulos são semelhantes essa é a parte mais complicada depois que você prova que os triângulos são semelhantes fazer a proporção é bem tranquilo mas você precisa treinar isso eu te garanto com um pouquinho de treino depois você não vai ficar perdendo seu tempo escrevendo isso igual eu estou fazendo não tá mas vamos lá vamos pensar agora no triângulo médio triângulo médio tem um ângulo 90 e tem um ângulo beta entende triângulo grande beta 90 e alfa triângulo médio beta 90 o terceiro só pode ser alfa se dois ângulos de um são iguais a dois ângulos do outro o terceiro automaticamente vai ser igual então esse ângulo aqui vai ser alfa agora eu quero que você olhe para os três triângulos triângulo grande alfa 90 e beta triângulo pequeno alfa 90 e beta triângulo médio alfa 90 e beta então esses três triângulos de fato são triângulos semelhantes para você chegar nessas fórmulas basta fazer semelhança de triângulos faz semelhança do pequeno com grande faz semelhança do médio com grande faz semelhança entre o pequeno e o médio então tem várias várias opções ali para a gente fazer semelhança de triângulos e chegar nessas fórmulas eu poderia demonstrar essas fórmulas aqui para vocês mas o meu objetivo não é esse é bem tranquilo tá é basicamente o que a gente vai fazer nas questões só que indo direto ao ponto sem que você ache que tem que ficar lidando com esse tanto de letra para resolver problemas tá então o que eu vou fazer agora eu vou separar aqui alguns exemplos e a gente vai resolver de duas formas usando as fórmulas que é o jeito tradicional e fazendo com semelhança de triângulos que é muito mais prático você a princípio pode até ser induzido a pensar que com as fórmulas é mais rápido mas eu vou te provar que não é então vamos dar uma olhadinha nos exemplos para ver como é que isso funciona olha primeiro exemplo que está aqui um exemplo bem simples com um triângulo bem simples também só para você já ir entendendo aí como é que funciona a situação tá então tenta imaginar aqui eu tenho um triângulo retângulo e eu quero descobrir quanto que vale esse segmento repara que o segmento que eu quero descobrir não é um segmento qualquer é a altura relativa à hipotenusa então eu quero descobrir quanto que vale a altura relativa à hipotenusa caso você se lembre das fórmulas você pode vir aqui e pensar beleza qual fórmula que eu vou utilizar primeiro primeira coisa né se você está procurando a altura relativa à hipotenusa você vai ter que usar uma fórmula que tenha a altura relativa à hipotenusa então por exemplo a primeira tem a altura relativa à hipotenusa a última também aí você fica na dúvida né ah mas qual que eu vou usar então depende das informações que você tem por exemplo você tem os catetos e quer descobrir quanto que vale a altura relativa à hipotenusa essa última que está aqui não vai ser muito boa porque para eu usar essa fórmula eu tenho que ter as projeções entenda a princípio eu não sei nem quanto que vale esse segmento nem quanto que vale esse então a última fórmula a gente não vai usar então deve ser a primeira aí observe eu quero a altura eu tenho os catetos mas ainda assim faltaria a hipotenusa só que aí é um detalhe que você não pode esquecer qualquer triângulo retângulo se você conhece dois lados dele dá para descobrir o terceiro pelo teorema de Pitágoras aqui você nem precisa disso se você estiver treinando isso aqui é um triângulo pitagórico aquele famoso triângulo 3, 4, 5 cateto 3 cateto 4 a hipotenusa aqui só pode ser 5 tá Ju mas e se eu não lembrar desse triângulo ou então se eu não conseguir enxergar vai que é um triângulo que tem uns valores múltiplos aqui e por acaso eu não consigo lembrar não tem problema você vai usar o teorema de Pitágoras a ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado você vai conseguir descobrir tá faz aí para você chegar à conclusão que de fato é 5 tá se você por acaso não está muito acostumado aí com o triângulo pitagórico beleza mas e agora agora eu vou usar a fórmula né o que a fórmula fala fala assim ó a hipotenusa vezes a altura relativa a ela é igual ao produto dos catetos substituindo ficaria como hein 5 vezes x que é o que eu procuro vai ser igual a 4 vezes 3 então 5x vai ser igual a 12 x vai ser igual a 12 sobre 5 caso você queira fazer essa conta eu gosto de fazer assim ó se fosse 12 dividido por 10 dava 1,2 como eu estou dividindo pela metade de 10 o resultado tem que dar o dobro de 1,2 então 2,4 se der dúvida faz aí no cantinho que você vai chegar nesse resultado tá ou deixa na forma de fração isso vai depender muito do autor da questão aqui não tem novidade nenhuma né fiz lá pelo jeito tradicional o que eu vou fazer agora vou fazer usando semelhança como eu falei a princípio você vai achar que com semelhança de triângulos dá mais trabalho mas eu quero que você se coloque na situação de prova se coloque numa situação em que talvez você não está lembrando muito bem dessas fórmulas eu vou te mostrar uma maneira de sair desse problema independentemente de guardar ou não essas relações métricas no triângulo retângulo vamos lá de todo jeito não tem como escapar tá descobriu a hipotenusa você precisa o máximo que você vai ter que fazer na pior das hipóteses é simplesmente um teorema de Pitágoras agora você vem aqui e usa o procedimento padrão o que é o procedimento padrão? é você dar nome aos ângulos sempre que eu vejo um triângulo dentro de outro triângulo eu desconfio que eles são semelhantes mas para eu provar eu preciso dar nomes eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa e vou chamar esse ângulo aqui de beta agora eu não vou fazer aquele rascunho não mas você que está começando faz o rascunho até você entender a ideia tá me ajuda triângulo grande alfa 90 e beta triângulo pequeno alfa 90 esse ângulo aqui só pode ser beta vê se você entendeu se dois ângulos de um triângulo são iguais a dois ângulos de outro triângulo a medida do terceiro ângulo desses dois triângulos tem que ser igual agora vamos pensar aqui nesse triângulo médio aqui tem um ângulo de 90 olha para o triângulo grande beta 90 90 e alfa olha o triângulo médio beta 90 esse ângulo aqui só pode ser alfa então está lotado aqui de triângulos semelhantes o que nós vamos fazer então nós vamos montar uma semelhança de triângulos comece por onde você achar melhor vou fazer assim oposta a alfa no triângulo pequeno oposta a alfa no triângulo pequeno é x sobre oposta a alfa no triângulo grande quem está oposta a alfa no triângulo grande é 4 isso vai ser igual lembrando tá gente aqui eu fiz assim ó triângulo pequeno triângulo grande na hora de montar a outra razão tem que ser a ordem que você escolheu é importante que você saiba que a escolha da ordem é que ela é livre só que uma vez escolhida a ordem ela vai ter que ser mantida se eu fiz triângulo pequeno triângulo grande na hora de montar a outra fração tem que ser triângulo pequeno triângulo grande vamos lá ó oposta a 90 no triângulo pequeno ah Ju por que você não pega o oposta a beta eu não sei quanto que vale o oposta a beta no triângulo pequeno então não faz muito sentido eu pensar nele então de novo ó oposta a 90 no triângulo pequeno 3 oposta a 90 no triângulo grande é hipotenusa 5 e aí é só multiplicar cruzado vai ficar 5x vai ser igual a 12 o que que vai ser o x vai ser 12 dividido por 5 e 12 dividido por 5 vai dar 2,4 eu sei que no fundo você deve estar pensando assim ah não Ju muito mais fácil usar a fórmula a fórmula sai direto tá muito mais é muito mais prático então calma eu vou te mostrar um exemplo agora no qual você poderia usar a fórmula obviamente só que você teria bastante trabalho pra isso e com a semelhança de triângulos você faz direto então vamos dar uma olhadinha no segundo exemplo segundo exemplo imagina um triângulo retângulo desse jeito que tá aqui e aí eu quero descobrir quanto que vale o x lembrando gente que o x é só esse pedaço tá não é hipotenusa toda não então eu quero descobrir quanto que vale o x aí o pessoal olha e fala assim ah já sei tem um triângulo retângulo aqui a altura relativa hipotenusa então eu posso usar as relações métricas sim se você lembrar você pode usar tudo isso aqui incluindo o teorema de Pitágoras né aí você olha aqui pensa assim tá eu tô procurando uma projeção a primeira não fala nada sobre projeção descarta então eu poderia usar alguma dessas mas qual delas usar pode ser que isso seja meio complicado pra você dependendo do caminho que você enxergar você acaba tendo muita dificuldade por exemplo alguém pode olhar e falar assim ah Ju já sei eu vou usar essa última porque eu tenho uma projeção eu quero descobrir quanto que vale a outra mas pra eu usar essa eu preciso da altura repara a altura a gente não tem embora não tenhamos a altura não é uma tarefa difícil porque esse aqui é um triângulo retângulo então se a gente precisar dá pra descobrir quanto que vale a altura então ok poderia usar essa última aqui daria um certo trabalho esse fato de ter que descobrir algo sobre a altura mas funciona eu vou fazer assim primeiro tá e aí eu vou aproveitar e te mostrar uma dica que poderia acelerar um pouquinho as suas resoluções tá repara eu vou chamar aqui de H observa eu tô querendo usar aquela fórmula ali H ao quadrado é igual a M vezes M pode parecer bobagem que eu vou te contar aqui mas entenda pra gente usar essa fórmula a gente precisa do H mas na verdade se eu descobrir quanto que vale o H ao quadrado resolve o meu problema do mesmo jeito e pode parecer que não mas esse tipo de dica acelera as suas resoluções tá repara como aqui é um triângulo retângulo eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui como é que ficaria o teorema de Pitágoras nesse triângulo ficaria algo assim 6 ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais 2 ao quadrado então 36 vai ser igual a H ao quadrado mais 4 passa esse 4 pra cá vai ficar 32 igual a H ao quadrado entenda nada te impede de descobrir quanto que vale o H o H vai ser raiz quadrada de 32 dá pra tirar alguma coisa da raiz você melhora só que eu queria muito que você entendesse que você não precisa terminar a conta eu quero saber quanto que vale o H ao quadrado e esse H ao quadrado vale 32 só voltar ali e substituir no lugar do H ao quadrado vou colocar direto 32 o que é que vai ser isso hein uma projeção é X a outra projeção é 2 só resolver essa equação passo 2 dividindo 16 vai ser igual a X e tá resolvido aí o nosso problema ah Ju não ia ter essa maldade não então não era a única forma de fazer né você podia por exemplo usar uma dessas fórmulas aqui ó o Kt ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção primeira dúvida que pode surgir Ju eu não sei quanto que vale a hipotenusa é a gente não sabe ao certo quanto que vale mas eu sei que um pedaço vale X e o outro vale 2 então essa hipotenusa vale X mais 2 cuidado hein cuidado pra você não se confundir e colocar 2X é esse pedaço mais esse então é X mais 2 agora você vem aqui e usa uma dessas fórmulas dá uma olhada o Kt ao quadrado o único Kt que eu tenho é o 6 então o Kt ao quadrado vai ser igual a hipotenusa quem é a hipotenusa X mais 2 vezes a sua projeção agora todo o cuidado do mundo aqui porque alguém vai falar assim ah é só colocar um X não é a projeção desse Kt a projeção desse Kt é 2 tá vendo porque que eu não gosto muito é muito detalhe qualquer errinho ali vai fazer com que você ache uma resposta diferente da resposta correta tá agora você vem aqui e resolve vai ficar assim 36 vai ser igual aqui ó eu passaria o 2 dividindo mas eu vou fazer a distributiva aqui pra você relembrar aí vai ficar 2X mais 4 passa pra lá 32 vai ser igual a 2X lembrando eu tô fazendo direto aqui mas você pode fazer passo a passo tá o 2 que tá multiplicando passa dividindo o que que vai ser o X 32 dividido por 2 o que que dá o X 16 chegou na resposta também só que vai que lá na hora da prova ou você não se recorda dessas fórmulas ou então você se embanana com elas não sabe qual usar não sabe por onde começar era só você fazer semelhança de triângulos lembra qual que é o procedimento padrão procedimento padrão é dar nome aos ângulos do triângulo grande desconfiou que tem semelhança de triângulos dá nome pros ângulos do triângulo grande alfa 90 e beta guarda aí hein alfa 90 e beta olha o triângulo pequeno alfa 90 esse ângulo aqui só pode ser beta triângulo médio agora pensa no grande beta 90 e alfa beta 90 lembra o vizinho aqui é 90 então aqui só pode ser alfa vem aqui e monta a semelhança de triângulos vamos lá ah Ju qual triângulo que eu vou usar pode montar do jeito que você achar melhor aí tá eu vou fazer a semelhança do pequenininho porque eu tenho mais informações sobre ele e com o grandão repara oposta 90 no grandão oposta 90 no grandão é x mais 2 sobre oposta 90 no pequenininho 6 vai ser igual vê se você entendeu ó triângulo grande triângulo pequeno oposta 90 no grande é x mais 2 oposta 90 no pequeno é 6 depois oposta beta no grandão oposta beta no grandão é 6 oposta beta no pequenininho é 2 só multiplicar cruzado porém antes eu vou simplificar aqui por 2 dá 1 aqui por 2 dá 3 multiplicando cruzado vai ficar x mais 2 vezes 1 dá x mais 2 é igual a 6 vezes 3 e 6 vezes 3 é 18 então o que que vai ser o x vai ser 18 menos 2 x igual a 16 eu não sei se você já consegue enxergar isso mas na minha opinião não depender de fórmula é muito mais vantajoso do que ter que decorar esse tanto de coisa e depois ficar buscando uma maneira de encaixar qual fórmula deve ser usada em qual caso é por isso que eu em geral sempre que dá pra gente fugir das fórmulas eu prefiro isso não que você não decore tá gente dependendo da quantidade de exercícios que você fizer de fato você vai acabar decorando eu por exemplo obviamente sei todas elas decoradas mas é muito raro eu usar uma dessas fórmulas quando eu estou resolvendo um problema desse pra mim eu sempre vou pela semelhança de triângulos porque de fato eu acho que isso é muito mais vantajoso na minha opinião geometria é desse jeito tá quanto menos você se apegar a fórmulas e souber qual que é o processo que está por trás da situação mais facilidade você vai ter para resolver problemas eu espero ter te ajudado e agora se você pegar questões para resolver eu tenho certeza que você vai fazer com mais convicção tá um abraço e até o nosso próximo encontro